Olha que diferença! Olha, dia 31 de fevereiro. Tô tendo que baixar minha cabeça. Aumenta então. Dia 31 de fevereiro. O governo de Souto dos Santos. Pra um churrasco aqui. Aqui aonde? Aqui. Tão subs? E aí, galera? Eu só não faço isso porque não cabe todo mundo. Entendeu? Opa, não vai dar um tapa ali? Por favor. Mas tem? Tem ali, ó. Onde? Ali. Ah, tá aqui, ó. Mas acho que tá aqui, ó. Hum, tem que fazer o polo aí. Não vou não. Vai sim. Eu tô preguiça por fazer um bolo. Você aproveiteu, cara. Você não vai fazer um bolo pra mim. Eu tô preguiça por fazer um bolo, cara. Você não vai fazer um bolo pra mim. E esse é bom fazer porque a gente come, né? Direto, lógico. Pô, tá muito cara as coisas, cara. Comer assim aí, food é gostoso, mas ela é muito cara. Produzir é muito melhor. Você compra os ingredientes e produz, né? Só que como é que faz uma pizza? Eu já não sei fazer uma pizza. Eu adoro pizza. Senta aqui, ó. Ô, a minha mãe fez uma pizza enrolada muito boa. Tinha que você colar no Paraguai e o Alain vim pra cá. Pra ir pra ela fazer. O quê? Uma pizza enrolada. Eita, eu nunca comi. Pizza enrolada. Pizza enrolada, nunca vi. Ué. Vem. Pizza enrolada, nunca vi. Ai, tô esperando o meu poder, cara. Hum, 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 hum. E vai virar, senhor, com aquela batata linda? Não vai. Veja, ela sai. Ela sai tão molinha, eu só amasso, jogo sal, um pouco de leite, pico nos colindelinhos. Nossa. Leite? Não é com creme de leite que faz? Não, com leite dá. Mas com creme de leite dá também? Dá. Até com alho. É porque ele deixa mais cremoso, só por deixar mais... Mais úmido. Tick tock? Sempre ia olhar? Vai, hein? Eu não sou tão baixo, não sou? Você tava fazendo conavax? Você tá muito nervoso. Hum, isso eu pergunto aqui, já tem a resposta. Acho que eu sei, pô. Eu sei mais que só devagar. Eu sei que você nem vai dar certo. Nossa. Sim. Isso aí não é malavada. Vamos ganhar então, faz aí. É duro ficar um milhão a dez ganhas, mas... Vai. É alternado. É, você tem mais jeito pra palhaça. Eu tenho mais jeito pra palhaça, entendi. Ó. É tipo isso, tá ligado? Puta que pariu. Nossa. Deu pra você? Deu pra você? Esse acende e passei com a boleta. Ó. Nossa, eu vou... Eu sei com a mão também, ó. Ai, meu Deus. Provavelmente faz por aí que você colocou na minha irmã, antes de amassar. Nossa, tá amassando mesmo. Gostaram, galera? É. Tô. Todo mundo ficou legal. Mas a gente tem que ativar isso. Vou fazer meu pulo aqui, ó. Já era. Ó, que dia é que vai dar pra gente fazer live? Não vai ter... Amanhã. Amanhã? Amanhã tem live pra gente. Bora jogar o chuchu lá. Tem dois minutos. Tem dois minutos no paninho, tem? Aí, ó. Se a gente não jogar aqui pro poder, né? Só que esse prato tá pequeno, tá ligado? Aí, ó, você que mora sozinho e não sabe cozinhar, vamos ensinar hoje como fazer purê de batata. Cozinhou a batata depois de coletar? Dona Fátima. Não é Fátima o nome da mulher, como é que é o nome lá daquela velha? Maria. Maria o quê? Não, é Ana. Ana Maria. Ana Maria Braga. Maria? Ana Maria Braga. Sabia que eu não sabia o nome da minha avó, nem do meu avô? É mesmo? Eu jurava que o nome deles era Maria e José, mas o da minha avó eu acho que é Maria parecida. E eles morreram quando? Ano retrasado. Retrasado? Os dois? Não, só minha avó. Ao mesmo tempo? Ah. Não, retrasado não. Depois do retrasado. O que que é a sua avó? A sua avó ficou viva, é isso? Não, minha avó morreu. Ah, a sua avó tá viva. Ela teve cinco cânceres, tadinha. Ele gosta de carnaval? Não. Não. A sua avó gosta? Não, não gosto não. Ele é mais sertanejo e tal. É, o meu também é de Minas. Moda de viola, essas paradas. Aham. Eu tentei aprender a tocar violão só por causa dele. Tá vendo como que amassa? Uhum. Quer tornar tudo mais fácil? Não. Não? Aqui, ó. Depende, o mais fácil é o mais trabalhoso pra mim? Não. Ah, então. Então pode, né? Pode. Ó. Ó, colocou manteiga, não sei porquê. Acho que eu tô colocando muito já. Assim tá bom. Nunca tem que colocar manteiga no purê, não. Não? E leite? Não, leite eu já vou falar, mas agora a manteiga é nova. Tá certo? Não, o senhor acha que fala que tá certo. Ah, tem leite. Se uma pessoa com o site falou que tá certo e sem falarem que tá errado, é porque tá certo. Eu ia colocar da Nônia, porque eu não tava achando leite. Da Nônia. Da Nônia. É só pra deixar mais úmido. Não tem problema aqui. Da Nônia, velho. Uhum. Acho que você tá já olhando. Não tô, não. É só pra deixar mais úmido. Ó, que é difícil. Sim. É só pra deixar mais úmido. Não tem... Parece loucura, né? Parece que você vai ter uma casadeira depois disso. Nada. Fica vendo. Eu quero muito em dia ser cozinheiro, velho. Eu acho da hora demais essa coisa, cara. Olha que coisa, ela é gostosa. Ó. Ó. Tá vendo que ela tá maciozinha? Que linda. Quer ver, ó? Agora, olha o que eu vou fazer agora. Você tá uma panada do biscoito andou pra gente? Cara, não. Acho que não. Essa é a outra já. Nossa. Olha que você. Aquele deu. Aquele deu. Já foi de base, né? Aquele não. Tá. Acho que tá lá ainda. Ó. Vai jogar o sal. Eu já comi purê, mas nunca tinha feito. Ó. Vou jogar mais uma de sal. Pode jogar. Parece que é muito, né? Parece. Mas não é. Porque tem... Pode aparecer, mas tem muita massa aqui. Aí tem que temperar bastante, né? Uhum. Ó. Não tá com casca essa batata, não? Tá com casca. Mas não tem problema. Não tem? Não. Com casca que é bom. Não tem problema nenhum com casca, não. Casca é vida. Casca é emoção. Ó. Agora você vem aqui, ó. Olha isso aqui. Fica vendo. Não parece uma cura tudo que eu tô fazendo? Faça aí na tua casa, galera. Eu ponho coentro em tudo, velho. Coentro em tudo. Café da manhã. Café com leite. Já o coentro. Ó. Olha como vai ficar linda esse purê de batata. Nunca mais eu aceito seu café. Olha. Por dentro eu tô colocando mais. Não tô colocando só que eu tô pegando. Olha que purêzinho, galera. Que purêzinho verdinho, ó. Verinho. Isso aqui é uma riqueza, cara. Isso aqui é uma riqueza. Mais um bonitinho. Mais um salzinho. E aí já era. Hum. Mas tem sal, né? Sim. Mas assim eu faço ao limite da saúde. Bom, pelo menos vai morrer você e seu irmão, né? Vocês se encontram no céu. Olha isso aqui agora. Olha isso aqui agora. Meu amigo. Também não esperei o purê. Ó. Agora sim, galera, ó. Um purêzinho. Fecha aqui do jeito que dá. Deixa eu ver como é que fica esse purê também. Não acha que é melhor dar uma esquentada no microondas dos dez segundos? Hum. Experimenta pra você ver. Não, não, não. Não quer não? Não gosta, né? Não, não. Não, não. Mas será muito bom. Rapidinho, você viu? Vamos comer. Tem que levar pro teu irmão. Dá. Dá-lhe pra mim ou dá-lhe pra mim? Nossa, muito bom. Quero não, né? A gente nunca errou o cozinheiro, né? É. Aquele macarrão, né? Um dia, você tá bombando. Vou lá, agora eu vou fazer assim. Sim. Senta aí. E aí, o final vai continuar soltando. Pronto. Nossa. Deixa eu ligar. Aí, galera. Ficou purêzinho, ó. Meu Deus. Claro? Ó. Viu? A gente veio comprar cada escova que tem um coraçãozinhozinho. Já viu? De casal. Você vê o copulante e a boca de copulante coração. Ah, não. Resumindo que é um pouco forte. É anti-dietro, né? Tem que deixar encostado, né? Não, vui. É anti-dietro que o copulante é encostado, não? Não, mas tem que deixar pra formar o coração. Ué, então. A ideia é boa. A gente se acusou que não. Mas tua boca é limpa. Minha ou não adianta? Minha? É. Depende. Se a sua é limpa, então eu vou fazer também. Ué. Você não colocou molho, não? Que molho? Eu tô comendo sem salsicha, né? Pô, é isso que eu tô percebendo, cara. Eu tô comendo sem salsicha, velho. Eu não morro. É mesmo. Eu esqueci do molho, velho. Ai, meu Deus do céu. Nossa, o molho não vai na hora, cara. É o molho. Pô, agora eu fiz muito molho e não cabe molho, velho. Pô, agora eu tô comendo. Ah, meu Deus do céu. Eu tô vendo que eu ergo a isso. Cara, como é que eu não morder esse aqui? Eu posso ver aqui por ela. Nossa, cara, como é que eu vou comer isso aqui? Mexe o blusas, ó. Tá caindo. Mas já. Se não chegar a minha coleção, o polega sua, beleza? Do que? Minha coleção. Não vai levar a minha não. Pois sim. Vocês acreditam que ele manda fazer e não manda fazer pra mim? Manda fazer por mim minha e não manda fazer pra mim. É que o Liminha já vinha aqui. Na verdade, ele já tava aqui. Hummm. E daí eu vinha aqui. Hummm. 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 Eu acho que eu senti um pouco da polimenta. Sentiu? Faz sentido também? Não. É que você tá comendo mais do morro puro, né? Você compra pimenta no puré? Virou uma bagunça aqui, cara. Hummm. Ainda bem que tudo aqui é comida, né? Mas que virou uma bagunça, virou. Hummm. E poder te alimentar. Hummm. Tô perdendo. Tô perdendo. Quanto? Seis ao oito. Tô perdendo. Pô só dar de jogar o CS. Hummm. Bora jogar? Tem que fechar live? Verdadeiro do CS, né? É, então. Bem jogado, tá ligado? Hummm. Mas é que ele está arrumando o PC agora, não é? Será que ele vai estar pronto? Não. Cadê o sofá novo? Vai formatar, vai fazer um monte de coisa. A gente está com os planos de ir no... Em alguma loja que vem de... Móvel e fazer live lá. Ou fazer um blog mesmo. Ou os dois, não é? Só que eu estou relutante, não é? A gente vai pintar? Não. Não? Minha ideia? Não é, ele está bem pintado já, não é? Ainda vai estragar a pintura. Não, com certeza. Com certeza. Vou para estragar e não adianta. Mas o cara pintou para alugar a casa e pintou mal bem ainda. Essa é a lei que está ali. Vai encontrar um demônio? Não sei, cara da Yula. Yula assumiu o cara. Ela mora onde? Em Rio de Janeiro. Ele põe alguém para São Paulo e ela fez aonde? Um passo da época. Não dá para falar também, não é? Ah, o link-link é de São Paulo? Vamos chamar o site para fazer um RL junto. O link-link é de São Paulo? Ele é. Eita. Luzi, obrigada por perguntar aqui, mano. Estamos juntos. Mil cabeças. Uh, quem? Luzi. E aí, Luzi, estamos juntos. Estamos juntos, viu? Obrigada, vocês são lindos, velho. Para quem não conhece a gente, eu sou a Yaya, tem 22 anos. E esse aqui? É o Deus Shut Up. Coincide, que lindo. Nós dois temos 1,80m. Exatamente. Nas horas vagas, a gente joga basquete. A gente é um casal de jogadores de basquete. Como vocês podem ver aqui, a gente é da Bugs? Sim. É, o maninho ficou ardido. Ficou, né? Ficou picante, mas ficou bom. Dá para sobreviver. 3,80m que juntaram os dois juntos. 1,80m, né? Nossa, ficou gostoso, hein? Boa, né? Porra. Qual é o outro, então? Opa, porra. Como é que não faz essa bagunça toda? Osteve. Ó. Sabe o que é osteve? Não, não. Osteve. Osteve é você. Então, você. Osteve. Osteve. Cara, deixa eu fazer o lancho dele aqui, né? É mais que você mandava mulher vim para a louça, sabia? Então, você cancelava? Sim. De novo, né? A oitada, 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 oogésima vez, né? Você vai ter que lavar a louça, então. Eu não aguento mais ser cancelada, velho. Vai dar para o seu irmão? Aham. Como ele vai morder isso aqui, eu não sei, velho. Dá melhor dar uma esquentada no microondas? Dez segundos, dá uma esquentada já. Nossa Senhora, dá para dar uma esquentada já. Meu Deus, mostra ali. Não cabe lá dentro? Como ele vai morder, eu não sei, velho. Como é que tá? Bora, bora criar um negócio de cachorro quente? Bora. Pensa o nome da hora. É... Dogão. Dogão já tem. Já. Com certeza. Eu só consigo pensar em dogão. É... Cachorros S.A. Cachorros S.A.? Aham. Você acha que é bom? Mas aí parece coisa de adoção de cachorro. Então eu sei. Não, não pode ser nem derra de dog e nem yadog, bô. Você tem que misturar os dois. Yadog é legal. E tudo com yad fica da hora, mano. Estou parando para pensar. É... Yadog... Yad... É tipo... Yodan. Der dog huss. Der dog huss. Oh, cara... Oh, tu pensou aí? Der dog huss. Caralho. Der dog huss, galera. Oh, você pensou demais, né, mano? Oh, dog der russ. Tudo que tem yad e yad e russ é da hora, mano, né? É, é da hora. É russ ou é o zê? É o zê. Yad e apagado final e o zê. Não com pergunte, porque o zê. Mas o certo é falar o russ, não é? Não. É falar yad e a russê. O zê. Eu sei o que é o zê. Por quê? Você acha que não... Não, não, não. Vem cá, fala no meu ouvido. Eu sei, por quê? Vem cá. Ué, cara, você já contou? Hum. Não. Não fala, por favor. Não é isso? É. Eu sei tudo sobre ela. Eu sei tudo sobre ela. Eu sei tudo sobre ela. Eu acho que isso era um segredo seu bocadinho. Eu sei tudo sobre ela. Ué, por quê? Você já contou isso uma vez, cara? Não. Eu falei bocadinho. Se eu falei, foi só para quem me acompanhava no país, assim. Certeza? Mas é uma coisa que eu posso te chantagear, né? Não, pô. Não? O relacionamento nunca pode ter, J.Tais. Não? A não ser para lavar a louça. Nunca pode ter. A não ser... Menina contraditada. Onde você está, irmão? Está lá em cima, cuidando dos PCs. Galera, hoje a gente não está fazendo live em PC porque a gente está montando o PC dela. A gente, né? É o grilo. A gente até pensou em filmar a gente montando. Tem muita gente que gosta muito disso, né? De ver tirando uma placa-mãe, pôr na placa de vídeo. Está montando dois PCs ao mesmo tempo. O meu, né? O meu que eu já uso. A gente vai abrir e vai pegar a placa-mãe nele. E vai jogar na da Iaia, que a gente está montando. A placa de vídeo também. Vai pôr uma outra de vídeo na minha, que estava ali parado com o meu irmão, para ter dois PCs. Então, dá para fazer a live amanhã. Hoje a gente teve essa alternativa de fazer no celular e tal. E a gente fez essa culinária, né? Até porque foi gostoso, né, cara? Repartir, assim, a nossa vida é da hora, pô. E ela está aqui agora em São Paulo, está aqui em casa, está bem segura. Ontem, durante a live que eu estava fazendo, de publicidade, o Grilo foi lá, com a mulher dele, né? O Grilo é... Será que vem a internet? Dá uma flopada, eu acho. Flopou, flopou. Flopou? Flopou. Eu nem que estava desligada. Ah, acho que estão dando F5, já voltou, mexe de novo. Voltou? Ah. Conta de novo. Conta de novo. O Grilo e... Ontem, enquanto eu fazia a live de publicidade, o Grilo, com a mulher dele, foram lá buscar a Iaia no aeroporto. E aí, assim que eu terminei a live, uns 10 minutos ela chegou e eu fiquei muito feliz, né, cara? Fiquei muito feliz. Tanto porque a live ontem deu certo, né? Estava um pouco nervoso. Acho que vocês perceberam, né? E porque ela chegou, né? Eu fiquei feliz. Beleza? E agora o Grilo tá lá mexendo nos dois PC, formatando tudo, vou ter que mexer tudo em OBS, essa noite toda. É uma loucura, né? É, é verdade. E aí a gente fez o lanche dele, ele tá lá em cima, a gente fez o lanche dele. Eu não tô puxando o amor. Deixa eu levar lá o lanche dele, eu já volto, peraí. Quer mostrar o lanche ou você já mostrou? Mostrei, eu queria mostrar depois o teu presente. e o meu. Mas peraí, tem que ter cuidado, você não vai cair a internet, acho que vai. Deixa eu ficar atrás do presente aqui. Não mexe, não. Deixa eu ficar atrás do presente aqui. Agora que ele foi embora, vou roubar esse boné dele e a camisa, já que ele não fez pra mim. E não vou lavar a louça. Que suco. Me leva. Olha, a gente vai tentar ir no... O que dia a gente vai lá? O que? Aí, ó, que eu dei pra ele. Eu coloquei no lugar onde eu tô pondo um monte de bichinho de pelúcia. Ele é da Sensorina, né? É... Grifinória. Grifinória. Ele é um veado protetor. Da hora, né? Ela é meio supe também. Da hora, né? Olha a comida do bichinho frio daqui, ó. Sim, ó. O presente que eu dei pra ela, galera, é um pouco difícil de mostrar. Será que vai? Eu posso colocar no 3G. Vamos tentar, vamos ver. Não, sem mudar, eu acho. Ó, tenta daqui, ó. Caiu? Caiu, será? Um carro? Não. Aí, então bora. Ó, não. Vira ela assim, ó. A câmera. A larva é o presente. Isso. Aí, ó. É melhor ir do que ir lá, velho. Galera, esse é um pé de jabuticaba. A gente colocou nessa caixa, mas depois a gente vai colocar ele num vaso. Maconha? Que pé de maconha? É um pé de jabuticaba. É um pé de jabuticaba. E lá, aqui não dá pra ir lá pra mostrar, mas ele já tá saindo brotinho. Ele já vai dar jabuticabinha naquele tamanzinho, você acredita? Dá. Eu achava que ele ia virar uma árvore. Vai dar jabuticabinha lá naquele... Os que eu pegava lá em Minas viravam uma árvore. Aí a gente subia. E o presentinho que eu dei pra ela. Caralho, tá mó frio, mano. Sim. Olha o traço. Da hora, né?